Aqui com o grande Jesse Ferreira, dirigente dos Trintões, está participando dessa reunião que está discutindo aqui em torno da Copa Cidade, que tem início previsto para o dia 11 de fevereiro próximo, e aí a avaliação que você faz da reunião, Jesse, gostou? Está gostando? Está muito boa a reunião, está dentro do espectro que a gente estava esperando, né? Eu acho que está bom, para o dia 11 tem espaço para a gente ser jogador, e eu acho que deve ser um bom campeonato. Teve algumas mudanças aí no regulamento que você está aprovando, né? Gostou das mudanças que foram feitas em relação ao ano passado? Foi muito boa, a mudança foi nota 10, porque foi a mudança para a melhor. Bom, com relação ao time dos Trintões, como é que está se preparando em termos de reforços? A gente está bem, a gente já tem a base montada, mas com reforços a gente vai montar uma boa equipe neste ano de 2012. Vai esperar um Trintões melhor do que foi o campeonato anterior, gente? Eu acho que sim, que a gente não chegou nem a classificar no ano passado, e este ano eu tenho certeza que a gente vai chegar lá na classificação. Está confiante que o time possa fazer uma campanha e estar entre os melhores, né? Eu acho que sim, a gente vai fazer um bom trabalho este ano. Agora, depois de tanta demora, enfim, essa notícia boa, né Jesse? Da Copa Cidade aí, já estava fazendo falta. Sra. Neto, isso foi uma boa, porque os torcedores brasileiros gostam muito de futebol, os times estão se preparando há mais de seis meses esperando esse momento. Eu acho que foi muito bom para todo time e para a população, que vai ter um campeonato muito bem organizado. Eu também, o ex-secretário também fazia muito bem feito, mas eu acho que esse campeonato vai ser bom, essa nova reação que tem aí. Você colocou aqui algumas coisas em votação, inclusive com relação a esse termo de inscrição. Qual foi o teu posicionamento? Eu não estava atento ali à questão da hora do voto. Você votou em que? Na hora do momento da inscrição dos jogadores? Eu votei que não precisava ser inscrito na hora. Ele inscrivia no dia dos jogos. Eu achei que não precisava isso não. Eu votei a favor de não ser inscrito. Obrigado, Jesse. E não ser assinado na hora. Obrigado, Jesse Ferreira, grande dirigente dos trintões. Vou chegar aqui agora no meu amigo Zezinho Marciano, que também está participando dessa reunião. Na verdade, o Zezinho veio aqui para escrever o seu time e vai sair frustrado. Não deu certo não, né, Zezinho? Não deu não. Eles me disseram em nada aqui, porque dizem que eu sou da parte da ponte. Eu sou treinador da parte da ponte. Eu queria renascer a um time que eu tinha na era de 90, mas que não tinha vaga, não aceitaram. Era o famoso Brasacedo que você veio me colocar? Eu ia botar o nome de Guarani, porque eu tinha três nomes no time. Eu era Brasacedo, depois Guarani e depois eu botei Vila Nova. Qual a conclusão que você tira pelo fato do teu time não participar da Copa Cidade? Eu sou decepcionado, porque eles falaram uma coisa que não tinha restrição. Mesmo o Guarani falou para mim que não tinha restrição nenhuma, nem botar do interior, da rua. Aí eu ia botar o meu time da rua, né? Bom, mas foi falado aqui do Copom Rural. Você está confiante nesse torneio aí? Não sei. Eles falam, né? Pode ser. Esse ano pode ser fácil. Mas eu não estou muito confiado. Mas talvez saia, né? Tá certo, Guarani. Agora aqui com o grande Ronaldo, que também foi um defensor, inclusive, aqui da parte do Zezinho Marciano, do time participar da Copa Cidade. Você colocou até em discussão. Porque você ficou um pouco satisfeito, né? É insatisfeito completamente. Até que você resolva isso. Mas eu ainda vou tentar. Não vou parar por ele aqui, não. Vou chamar novamente aqui a atenção dele. E chamar até os presentes aqui, se concordarem, se quer uma coisa bonita para o município, pois então, vamos paralisar o campeonato. Como é que a gente vai fazer o campeonato sem ter time? Eu vou ainda falar isso. Porque não pode ser excluído. É não um investimento que tem para o pessoal do município. Então, você não ficou convencido dessa argumentação de o fato do Guarani ser da zona rural? Não. De jeito nenhum. Não tem cabimento. Ele tem o time. O Vasco e você até reagiram contra ele na época, né? Exatamente. Ele tem um time aí e vai ser colocado. Como ele sabe que tem uma base maior da zona rural, né? Uma base do time aí da zona rural. Eles estão com essa coisa aí. Já ali o regulamento aqui nada proíbe, né? Estou com o regulamento aqui em mão. Não tem nada que impeça de ser colocado o time. Então, eu vejo aí que eles pegaram lá, botaram entre os cinco lá e disseram que a comissão decidiu os doze. E não os quatorze, como estava votado anteriormente. Pediu para ser votado algumas coisas aqui. E porque aqui não vamos ter pedido para se o restante aqui concorda em ter mais esses dois ou não. Mas em relação à argumentação que foi dada aqui, que posteriormente vem aí o Copão Rural. E aí sim, o Guarani, que é uma base do time da Baixa da Ponte, poderia participar. Não ficou mesmo assim convencido, não? Convencido, não. Não acredito, não. Não acredito que vai ter, não. Esse mandato desse último prefeito agora que está encerrando esse ano, ainda não teve um. Que imigrante que vai ter? Então, é por isso que eu quero jogar agora. Não vou esperar para quem está para jogar lá, não sei quando, não. Quem está com fome vai comer hoje. Agora você, Ivonaldo, na condição de jogador, não dando certo é o Guarani entrar. Porque eu acredito que você queria defender as coisas do Guarani agora. Você vai defender que time? Não tem proposta, não. Não tenho nenhuma proposta ainda, não. Posso receber alguma proposta, mas eu vou conversar com meus jogadores lá. Se não, eu não conseguiria. Era jogar pelo Guarani. Exatamente. Se não conseguirmos, estaríamos de greve para o futebol daqui. Que é vergonhoso. Se isso conseguiram. Tá certo. Obrigado. Aqui o grande dirigente Zezinho Marciano falou também conosco o jogador Ivonaldo, na representação do Guarani, que sai de certa maneira frustrada dessa reunião, pelo fato de ter a argumentação da organização do torneio de não poder participar do evento face o time C da zona rural de Elésbão Veloso. Dando conta que posteriormente haverá o Copão Rural. E aí sim, o Guarani poderia estar participando dessa competição, no caso do Copão Rural. A gente vai chegar, tem mais um dirigente de aqui, tem aqui, o Ayrton, representando, falando das coisas da Pissarra. Avaliação, o balanço que você faz dessa reunião, Ayrton? Foi bom. Foi bom. Teve algumas questões muito boas, mas teve outras que a gente não deixa a desejar em algumas coisas. Melhorou, mas ainda deixa a desejar em algumas coisas, é, Zé Neto. Ou falando assim, fazendo uma menção aos prós e os contras, o que é que te agradou e o que é que de repente você ficou insatisfeito? O que me agradou diretamente a organização dos termos de cartão amarelo, questão do cara entrar atualizado, o atleta entrar atualizado, muito bom. O que desagradou foi a questão do menino deixar, a questão do pessoal deixar o pessoal de fora ali. Por que deixar o cara de fora? Quer dizer, do dirigente do Guarani? Exatamente. Por quê? Eu queria saber por quê. Por que deixar o pessoal do Guarani de fora? Se botaram o Vila Nova, que todo mundo se sabe que a base dele é a base do interior. A Boleiro Grande. Exatamente, a base, até aqui na sua anotação aí, foi, quem veio como dirigente foi o Rogério. O Rogério reside aonde? Não, da Boleiro Grande, então não tem porquê deixar o Guarani de fora. E as mudanças que foram feitas no regulamento, se comparado ao campeonato interior, você gostou das mudanças que foram feitas aí? Algumas, algumas. Teve muito boa, teve ruim, mas teve boa. Melhorou para melhor. Bom, em relação à inscrição dos jogadores, foi colocado, inclusive, aqui em discussão. Você votou a favor de quem? Eu votei a favor do atleta escrever. Escrever como é que eu vou ser escrito. Porque do jeito que tem dirigente, dirigente responsável, tem jogador responsável. Então, tem muitos dirigentes que podem votar o nome do jogador simplesmente para prejudicar a equipe A e a equipe B. Bom, e a pistada vem forte para o campeonato? Com certeza, todos os anos a gente vem batalhando, vem forte. A gente, o intuito é de entrar para competir de igual para igual com qualquer um. Em relação à atleta de outras praças, vocês já estão mantendo os contatos? Prefiro não revelar. Tá certo, obrigado. Dirigente a isso, da Pissar, falando a reportagem do portal Lesbon News, também, da Eldorado FM, aqui com o grande Manabu, representante do Motacos, que levantou aqui uma questão em relação a jogadores que têm jogado, Manabu, em várias equipes. Você acha que isso pode trazer um problema aí para a organização do campeonato, é isso? Com certeza, porque esses jogadores, a gente trabalha o ano todo, e esse jogador, a gente é o que mais vê, esse jogador jogando em várias agrameações. Todo final de semana, sai para o estádio, time diferente, os jogadores, os mesmos jogadores. Isso aí, você observa que vai trazer um problema, é para os organizadores do campeonato. Por que, Manabu? Na verdade, agora não vai mais, vai haver, porque eles abrirem mão, mudou, vai ser na inscrição. Mas se não tivesse mudado, com certeza, porque o jogador chega, o jogador não tem responsabilidade, ele chega aqui no dono de time, promete que joga. Amanhã o outro time convida, ele promete, no outro ele promete. E aí, como é que vai ser? E vai via da polêmica, mas já que foi mudado para a inscrição, agora não vai ter mais problema. Falar em mudança, como é que você viu aí algumas alterações que foram introduzidas no regulamento, se comparado ao campeonato anterior? Essas mudanças, elas são bem-vindas, Manabu? É, são, porque são medidas inovadoras, medidas que a gente tem que melhorar. Coisas que os donos de time é que tem que se adequar no regulamento, para poder haver uma competição que tenha um percentual melhor. E o Botak, você já está se mobilizando aí, reforçando o time? Com certeza, a gente tem que trabalhar... Você falou que se o campeonato fosse começar no dia 4, mudou para o dia 11, mas se fosse começar no dia 4, o Botak já estava no ponto. Se fosse começar no dia 29, estava no ponto. Estava no ponto. A gente tem trabalhado com uma linha, durante o ano, quando terminou a capacidade, a gente nunca parou as atividades, trabalhando com uma linha de manter os mesmos atletas, sempre negociando o preenchimento... Uma base, né? Isso, nas posições que a gente tinha deficiência, e hoje a gente já está com uma base praticamente completa. Você fala aí que o time está organizado, mas você tem informação se um atleta X do Botak defende outra gramiação, e a Lesboa Veloso diga amistosa ou não? Não, o nosso não é o caso, mas a gente vê de outros aqui. Mas a nossa técnica não tem havido esse tipo de coisa, não. Às vezes um time amigávelmente, como o Zé Ferreira, que é meu filho, às vezes ele precisa, tem necessidade, não atrasar a gente, e a gente amigávelmente e a gente libera. Mas até que o nosso time não tem havido esses problemas. Mas a gente vê no outro time. Em termos de atleta de fora, o MotoTax já tem os contatos aí mantidos? Não, isso aí é a coisa que a gente não vai pensar ainda. Prefiro ficar calado. Até esse jeito. Muito obrigado. Obrigado, dirigente Manabu, da representação do MotoTax, falando aqui a reportagem da Eldorado FM, a reportagem do portal Lesboa News. E a gente vai chegar também aqui no grande Demi Absolô, do bairro de Fátima. Demi, meu amigo, o bairro de Fátima, como é que está? Está em que situação aí para esse campeonato? A situação ainda é melhor, melhor possível. Estou trabalhando aí para entrar nessa competição em tudo. O bairro de Fátima vai trazer certamente jogadores de fora. Esses contatos já estão sendo mantidos aí, Mano? Com certeza, a gente está entrando em contato aí com o jogador de fora, já está quase tudo certo já. Só não peguei a assinatura ainda porque não tem uma ficha ainda, mas está tudo acertado. Mas Fátima vem forte para o campeonato? Mais ou menos, como sempre, mais ou menos. O grande Demi Absolô, dirigente do bairro de Fátima, falando ao Eldorado News, ao portal Lesboa News, também a FM Eldorado. E aqui o grande Rogério, Rogério do Vila Nova. Tem lá do tabuleiro grande, né, Rogério? E causou, de certa maneira, aqui uma polêmica, porque o Guarani, que é a base da Baixa da Ponte, se sentiu prejudicado e perguntou, o Vila Nova vai participar. E por que a gente não pode? Como é que você vê isso aí? É só com eles mesmos, porque se fosse por mim, ainda eu aceitava, né, eles iam entrar. Não houve problema nenhum, né? Não houve problema nenhum. Mas realmente, a base do Vila Nova é da moçada, é do pessoal lá do tabuleiro grande? Não, é de lá com daqui da rua também. Aí nós estamos querendo montar um time, mas vamos pegar a gente de eneração, né? Porque ele disse que não pode pegar 12, né, daqui de lá do interior. Rogério, mas de repente o Vila Nova não tem esse problema de vocês inscreverem, vamos dizer, determinados jogadores, depois eles saírem para trabalhar fora e aí ficar desguarnecido o time? Não, você não teme isso, não, Rogério? Vai treino, né, que o jogador que não rompou aqui é, joga muito bem. Mas se eles chegam a sair, a gente vai ficar com problema no time, né? Você antes do Vila Nova participar do campeonato? Digo, por conta dessa polêmica que foi levantada aqui? Fazer aí só com eles mesmo, né, para saber se a gente vai ficar. Você já quer sair daqui e saber, né? É, quer sair daqui sabendo se eu vou ficar ou não. Tá certo. Esse o grande Rogério, que representou aqui o Vila Nova, lá do tabuleiro grande, ele participando dessa reunião, a reunião já tá aqui na fase de fechamento, já tá culminando, a gente tá observando aqui a parte final dessa reunião, que a gente tá fazendo a cobertura completa para o portal Lesbon News, também para o Dourado FM. Se vocês não concordarem, não vai ser assim. Se concordar, é... É, que a gente queria fazer uma partida pela manhã aos domingos. Então, se vocês concordarem, cada time vai ter que fazer uma partida pela manhã. Não, veja bem, a gente tá querendo fazer, em vez de dois jogos, um sábado à tarde e um domingo à tarde, a gente tá querendo fazer três jogos. Faz um sábado à tarde, faz um domingo de manhã e um domingo à tarde. Professor Valdir, qual o balanço, a avaliação que o senhor faz desse encontro, essa primeira reunião discutida aí em torno da décima Copa Cidade de Lesbon Veloso? Boa noite, Fortaleza, Bom News. Boa noite, Renato. É, foi uma grande valia, sabendo que todos aqui questionaram o que tava em pauta, e tomara que aceite, e tomara que dentro da, de todo o campeonato, esse que aconteceu hoje, esteja jogado na prática, tanto na teoria como na prática. Acredito que vocês se debruçaram em relação ao que foi o regulamento anterior, e promoveram aí algumas modificações. De fato, o antigo, o regulamento tava bom, a gente não pode questionar que tava ruim. Só que como a gente tem que inovar dentro de um torneio, a gente tirou algum, alterou algum, e tirou algum, e colocou algum. Evidentemente que isso foi colocado, inclusive, em discussões, essas modificações, as alterações, e não houve aqui, rejeição, pelo que pode se observar, né? Exatamente. Eu acho que o grande interesse foi que for inovado, mas bem claro, que todos os dirigentes taparam isso aí, pra melhorar. não quer dizer que o antigo estava errado, a gente só melhorou. Professor Valdir, como é que você vê essa polêmica levantada aqui, pelo Guarani, na condição, na pessoa ali do Ivonaldo e do Zezinho Marciano, querendo participar do torneio, e pelo que eu pude observar, o senhor tentou passar a explicação de que eles poderiam, posteriormente, participar da Copa Cidade, haja visto o fato de serem do interior. Por outro lado, eles argumentam que o Vila Nova, através do dirigente Rogério, é lá do Tabuleiro Grande. Como é que você vê essa polêmica? Olha, é de grande importância saber que time também da zona rural queira participar da Copa Cidade. Eu tenho toda a certeza que no decorrer dos anos não haverá mais Copa Rural, haverá um campeonato integral, todo elebonense, com todos os times que queira participar. E o que o Valdão está levantando, isso aí pra nós é de grande interesse, porque a gente vai fazer o que quer, que o campeonato aconteça de igual pra todo mundo. Não existe mais Copa Rural, existe apenas... Seria um campeonato unificado. Exatamente. Isso aí é o que ele está levantando. Eu acho interessante. O questionamento foi feito, porque a gente está querendo fazer o rural, e por isso que jogasse lá na zona rural. Mas como está questionando que quer participar, vai agora para a votação, e se tudo decorrer, tomara que dê tudo certo. Bom, um dos assuntos que foram pautados aqui e foi colocado também em votação, foi com relação às inscrições dos jogadores. Eu gostaria que você trocasse aqui em miúdos como é que vai a comissão organizadora vai lidar com essa situação de atletas, especialmente no tocante às inscrições. Olha, o que a gente quis passar para eles era uma nova ficha de inscrição. Qual era o modelo? Não ter assinatura, porque um dirigente de time tem que ter confiança nos seus jogadores. Tudo leva aqui que a desconfiança dele é que os jogadores poderiam participar de dois times ao mesmo tempo. Ou algum treinador querer ebular ou tentar inibir a ação do outro. Então, o que a gente tem para mim é que ele tenha consciência que a gente está querendo inovar o campeonato de revolução. De fato, a gente tem que inovar. O que acontece? A gente teria 25 inscrições com a xerife de algum registro com fotografia e os nomes já em conta. Sem assinatura. E no decorrer do campeonato aquele que não quer passar na primeira ou segunda chegasse, ele estava na relação e ele participaria. Como eles, por enquanto, não querem inovar ainda, que acharam ainda que vão ser prejudicial para eles em termos de um jogador muito tempo ele brigar e o jogador querer sair para outra situação, foi melhor atender a ficha anterior. Bom, a capacidade a princípio deveria começar no dia 4. Houve aqui uma votação e ela foi postergada para o dia 11 de fevereiro. Você acha que essa mudança de data dá mais tempo? A organização ganha mais tempo? Os dirigentes ganham mais tempo? Enfim, em resumo, como é que você viu essa mudança aí, uma alteração de uma semana? Olha, lógico que a gente gostaria de começar dia 4, mas como os dirigentes estavam em cima, estavam naquele impasse, vai ter a décima capacidade, não vai ter, então a gente atende não só a parte da comissão, quem se somou da comissão quer dizer que vai ser dia 6, então eles atendendo melhor dia 11. Então a gente fica, a gente tem mais o que pensar, tem mais o que organizar, tanto com eles como dentro da comissão. Falar aqui, comissão pessoal, que ninguém, é só uma comissão, todos têm direito de falar. Essa comissão, a proposta, ela é provisória, ela é permanente para a organização do campeonato? E como é que fica essa questão do secretário? Inclusive o senhor em determinado instante da reunião deixou claro que não estava sendo secretário e nem queria, como é que é isso? Olha, de fato, a comissão, o gestor pediu para formar 5 pessoas dentro da comissão, que logo o novo secretário assumiria, ou vai assumir. Para não ter essa pendência de começar o campeonato só quando ele chegasse, então a gente, da comissão, que vão fazer parte com ele até o final do ano, certo? no ano de 2012, essa comissão vai fazer parte do campeonato da Copa Cidade. Estamos querendo também fazer agora o primeiro torneio de futsal, Elas Onés e o Copa Rural, certo? Então, já dá a explicar que com a andança do campeonato, ele pode chegar, ele pode se juntar, a gente, ele com o novo secretário, talvez, eu não sei que dia vai, mas sempre aconteceu o novo secretário, não é ninguém da comissão que vai ser secretário, eu deixei bem claro. Não foi sondado? Não, não, e nem que eu fosse, eu não aceitaria, porque é uma coisa, a gente vê, ser um secretário, não é só ter aquela postura de ser um secretário, você tem que ter postura no seu serviço, certo? E eu sempre falo, eu não estou preparado ainda para ser um secretário, não quero tirar vaga de ninguém, não quero tirar nada de ninguém, eu apenas sou coordenador de educação física. Tá certo. Professor Valdir Soriano, agradeço a gentileza, e qual o recado que você passa aqui para os dirigentes, enfim, até para não ter ânimo exaltado durante o campeonato, isso foi bem falado, debatido aqui na reunião, enfim, para que se mantenha o espírito esportivo dentro da rede. Olha, o que foi passado aqui, que o campeonato esteja de grande valer, está aí a premiação que foi passada para ele diminuir, ainda em conversa com o prefeito, a premiação aumentou, vai ser muito bom o bicho chamado, e que eles, os novos dirigentes, os dirigentes antigos, os jogadores, que façam o campeonato justo para nível de Elasão Veloso. Obrigado, professor Valdir Soriano, falando da reportagem de Eldorado FM, do portal Elasão News, em torno dessa Copacidade que vem aí, dia 11 de fevereiro, a competição terá início, e nós estaremos também levando todos os detalhes. A gente vai conversar agora aqui com a Donias Oliveira e Silva do Goia, que fala conosco a respeito da sua atuação dentro dessa comissão. Você vai coordenar a parte de arbitragem? Com certeza, né? Vou coordenar a parte de arbitragem, essa vai ficar comigo, viu? E como é que você, a avaliação que você faz desse encontro, dessa reunião, enfim, disso que aconteceu, e discutindo em torno da competição da Copacidade? Neto, é muito conturbado, né? Você vê, disse, me disse, você nunca faz as coisas para agradar a todos. Se agrada um, desagrada outro, mas a gente está deixando a critério deles. A polêmica aqui do Guarani me parece que começou aqui com você, né? Vem aqui da mesa, o rapaz, o Zezinho Marciano, levantou esse ponto e acho que não foi autorizada a participação do Guarani, e por quê? Neto, a gente já havia decidido a não participação de nenhuma equipe da zona rural. Até onde eu sei, a equipe do Guarani é da zona rural. Mas como é que fica a situação do Vila Nova que disse que a base é do tabuleiro grande? Eu não sabia da questão do Vila Nova que a base é do tabuleiro grande, certo? Então, agora a gente vai, ao termo dessa reunião, a gente vai saber como é que fica a questão do Vila Nova e se o Guarani possa vir a participar também. Pode haver, abrir aí o espaço para eles também. Com certeza, eu estou de acordo porque eu não sabia até antes que o Vila Nova era da zona rural e que o que eu sei é que todinha é da zona rural. Então, nessa questão, temos que abrir espaço para que a equipe do Guarani participe também. Entendeu? concorrente numa boa capacidade, e a princípio o torneio começaria no dia 4, mudou para o dia 11. Como é que você vê essa alteração aí? Neto, com certeza. Eu creio que a nossa organização vai fazer de tudo para que tudo dê certo. Os donos de time viviam todos os dias cobrando, cobrando, viviam cobrando direto. Aí a gente decidiu já marcar a reunião e marcar para o dia 4 início. Quando chegou aqui, porque aqui eles se contradizem muito. 70% das equipes não concordaram com o Indito do Campeonato do dia 4, e sim para o dia 11. Adiando mais ainda. Adiando mais ainda, né? Em relação à arbitragem, eu observei aqui na reunião a presença de dois deles. Salvo engano, eu não sei se vão participar aí. O Edson e o Eduardo Elton. Quem mais vai fazer parte aí dessa equipe? Com certeza, Neto. A gente, nós temos uma equipe hoje de seis atos e ainda vão formar a convite a mais. Entendeu? Temos a presença do Pelé, do Edson, do professor Eduardo, do Jerry Cavalcante, do Tatu, do Júnior. Entendeu? Eu, por exemplo, esse ano, eu não vou participar da convite. Não, não. E aqui tem sempre uma batata quente para a arbitragem. Você trabalhou na final da última Copacidade, teve até a questão do gol polêmico e às vezes há um desrespeito também com a arbitragem. Qual é a mensagem principal que você passaria aqui para o jogador, para o dirigente de equipe, que vai participar desse campeonato? Entendeu? A minha mensagem é essa. O que a gente vê, eu como árbitro, eu atuo na arbitragem da Marlos há dezoito anos. Já passei por muitos momentos difíceis. Poucos dirigentes que vão para o campo do jogo orientar a equipe dele para jogar bola. É poucos. se for citar o nome dá para citar. Porque a maioria eles não vão orientar a equipe. Não tem respeito. Não tem respeito com a arte, não tem respeito com o próprio companheiro deles. Eles dizem respeito a todos e a todos. Então, o que eu queria é o seguinte, que o dirigente, quando ele for botar a equipe dele para jogar, ele chama o jogador dele e diz, olha, vocês têm que jogar a bola e esquecer a arbitragem. Você é neto? Eu nunca vi, eu desconheço, a equipe que se preocupa com a arbitragem ganhar jogo. sempre ele só acaba, ele esquece de jogar, ele se preocupa com a arbitragem e acaba ele sendo prejudicado por parte disso. Ele esquece de orientar o jogador dele, aí fica, ah, juiz, é isso, juiz, é aquilo. E no final, o prejudicado é ele. Bom, e aqui você está compondo também essa comissão organizadora. Muito se falou na cidade, o Goiá será o secretário de esporte, o que pelo menos até agora não se confirmou, né? Não, não, Zé Neto. Isso aí até hoje nunca, há rumores, mas da minha parte isso aí nunca houve da própria administração também, não. Interinamente, eu assumi algumas coisas de esporte, certo? Ah, as lágrimas, o negócio do pessoal para jogar no polo esportivo, no estádio, mas isso é simplesmente até chegar o novo secretário, entendeu? Não sou secretário e jamais. Agora essa aqui vai ser a comissão que vai estar coordenando, participando as coisas da Copa de Cidade. Você, professor Valdir, Baladeira, Rufino Schertz e o Antônio Neto, né? É, com certeza. Somos nós, vocês. cinco membros que vamos fazer de tudo para que tudo dê certo. Coisa que nós estamos vendo que vamos ter muito trabalho. Todos eles, de novo, de verdade.